Olá meu amigo, bons hábitos para combater o pensamento negativo. Primeira coisa, troca a autopiedade pela gratidão. Ao invés de reclamar, agradece. Aí você deve estar pensando assim, pô, como assim? Como que eu vou agradecer por essa que está me acontecendo? Agradece pela oportunidade de aprender com isso. Vamos ver o que a EMI diz. Hábitos simples que podem te ajudar a concentrar nas coisas pelas quais você deve ser grato. Mantenha um diário da gratidão. Todos os dias escreva ao menos uma coisa pela qual você é grato. Pode ser algo pequeno, como respirar, como ver o sol. Ou bênçãos maiores, como o seu emprego, como a sua família. Diga por que você é grato. Se não conseguir manter um diário, crie o hábito de dizer por que você é grato. Todo dia, ao acordar e na hora de se deitar, encontre alguma dádiva da vida e agradeça por ela. Faça isso em voz alta, mesmo que apenas para si mesmo. Pois, ao ouvir as palavras de agradecimento, seu sentimento de gratidão vai aumentar. Escuta a sua voz falando sobre as bênçãos que você recebe. Pergunte aos outros por que eles são gratos. Puxe conversas sobre gratidão para descobrir por que as outras pessoas se sentem gratas. Ouvir o que os outros têm a dizer pode lembrá-lo de mais áreas da vida que mereçam a sua gratidão. Ensine as crianças a serem gratas. Se você tem filhos, ensiná-los a agradecer pelo que tem pode ajudá-lo a manter sua própria atitude sob vigilância. Comenta aqui sobre uma coisa simples, que não custa nada e que você recebeu de graça na sua vida. Eu te falo algumas. Meu coração, eu recebi de graça. Não tive que lutar por ele, não tive que trabalhar por ele, não tive que conquistá-lo. Recebi de graça de Deus. Comenta aqui uma outra coisa que você recebeu de graça. Começa a substituir a reclamação pela gratidão. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de exercer minha paciência. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de suportar mais essa caixinha dentro da minha mochila. Comenta aqui. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dib. Até a próxima aula. O que fazer para ficar mais forte física e mentalmente? Até a próxima aula.